Abertina, volta executada pela banda da casa Edson, rua 122, 107. Abertina, volta executada pela banda da casa Edson, rua 122, 107. Abertina, volta executada pela banda da casa Edson, rua 122, 107. Abertina, volta executada pela banda da casa Edson, rua 122, 107. Abertina, volta executada pela banda da casa Edson, rua 122, 107. Abertina, volta executada pela athlete Drive, rua 122, 1004. Abertina, volta executada pela casa Edson, rua 122, 107.